Vamos com famas? Fama no me gusta porque para el Sneaky Mundo es muy interesante. Vamos a pegar algo. Ah, es acá. Vale, no me alcanzarán a pillar. Impresivo, Sneak. Vale, ahí me pillaron, no vamos a perder tiempo con esto. Después lo hacemos a la Fuerza Bruta, paso rápido. Impresivo, Sneak. Ahí fue, toca rápido. Impresivo, Sneak. Bueno, este es duro, este es duro muchachos. Vale. 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 E agora vamos fazer o tempo O tempo, o tempo Igual em Famas tem uma vantagem e é que nos dan como muito Como lhe disseram, é como muitos... Como muitos números no tempo E com o tamanho de B.M.A.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. A que temos de primeiro É a dizer, com famas, os que elaboram a película, ao menos, entendem o conceito de que com famas não se podem pegar. Muito bem, vamos bem. Isso é um pouco duro, relativamente. Isso é um pouco. Isso é um pouco. Outro que é a força bruta. É um pouco de força. Isso é uma quedaa. Ou seja, nos vão pegar listo para que o tenham em conta. Aí foi. Isso foi tudo. Ui, quase chegamos de primeiros. E o último. E oi. Vamos pegar como, chavales. Não importa. Isso é fogo rápido. Uuuh, quase.